Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou nesta manhã da inauguração do Hospital de Amor Amazônia em Porto Velho, Rondônia, para pacientes com câncer. O hospital vai atender a população do Acre, Amazonas e Mato Grosso, além de Rondônia. A unidade tem serviços de ambulatório, quimioterapia, radioterapia e radiologia. O hospital terá também uma ala infantil com laboratório de análises clínicas, consultórios, centro cirúrgico, internação, atendimento para a população indígena e unidade de terapia intensiva. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer anunciou uma nova obra que vai facilitar o deslocamento das pessoas até Porto Velho. Eu quero aproveitar para anunciar que nós acabamos de concluir uma licitação para melhorar e ampliar o aeroporto desta capital. E isto já está definido, nós vamos arrumar verba para isso, para ampliar o aeroporto da capital. Porque a esta altura, meus amigos, com este hospital aqui em Rondônia, espero que não. Espero que não haja doentes que venham para cá. Mas visitas que venham para cá vai ampliar enormemente o número de visitas aqui a Rondônia. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, se reuniu hoje com o chanceler do Paraguai, Eladio Loisaga. Durante o encontro, os dois países assinaram um acordo que concede facilidades às pessoas que vivem em área de fronteira. Temas como segurança, Mercosul e relação econômica foram debatidos nesta quinta-feira pelos chanceleres do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e do Paraguai, Eladio Loisaga. Os dois países querem fortalecer ainda mais o intercâmbio bilateral, que alcançou no ano passado 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Os dois ministros também assinaram um acordo, o de localidades fronteiriças vinculadas, que concede facilidades aos moradores da área de fronteira. Brasil e Paraguai compartilham cerca de 1.300 quilômetros de fronteira, a quarta maior extensão dentre os limites brasileiros. É um acordo que visa, sobretudo, a facilitar a vida dos nossos cidadãos que vivem, trabalham, moram, produzem, numa fronteira que é muito viva, que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, os contatos entre os dois povos. E uma nova política de governança para o setor público foi lançada. A assinatura do projeto tem o objetivo de, com as boas práticas de gestão, colocar o Brasil no século XXI. A ideia da política de governança é melhorar a prestação de serviços e reduzir custos com foco no cidadão. Além de encaminhar projeto de lei ao Congresso, o presidente Michel Temer assinou decreto para colocar em prática no Executivo medidas que servirão também como base para outros poderes, além de estados e municípios. Estamos praticando um ato num momento muito oportuno e muito compatível com aquilo que o nosso governo está fazendo. Nos vários gestos governativos que nós tivemos, o nosso principal objetivo é colocar o governo no século XXI, colocar o Brasil no século XXI, porque, como éramos, por muito tempo, nós entramos cronologicamente no século XXI, mas não entramos efetivamente com medidas governativas que nos colocassem no século XXI. A política de governança, junto com o teto de gastos públicos e a lei das estatais, que já estão em vigor, servirá para o planejamento, acompanhamento e revisão de políticas públicas. A ideia é modernizar o Estado para torná-lo mais eficaz e a serviço do público. Além disso, as medidas devem dar mais estabilidade e coerência ao planejamento de planos e programas de governo. O que é importante trazer é a inovação que nós estamos trazendo com esse projeto de lei, definindo com clareza o processo, definindo que o país terá uma estratégia nacional de desenvolvimento e que o país terá instrumentos de avaliação e de correção desses erros. O projeto de lei prevê um planejamento do desenvolvimento nacional, que envolve uma estratégia de desenvolvimento econômico e social de 12 anos, planos nacionais, setoriais e regionais e o plano plurianual da União. O projeto e o decreto têm como ponto de partida sugestões do Tribunal de Contas da União e incorporam práticas internacionais de governança pública. O ministro da Fazenda lembrou características da boa governança, como medidas voltadas à inovação e à simplificação administrativa. A boa governança é fundamental em qualquer organização, pública ou privada. O setor público, no entanto, é essencial para o amadurecimento e a sustentabilidade do desenvolvimento do país, para que ele seja efetivo, sustentável, inclusivo e que se dê em todas as frentes, seja no crescimento econômico, seja na criação de emprego, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na distribuição de renda. Em resumo, que a sociedade como um todo possa se desenvolver de forma harmônica. Já o ministro-chefe da Casa Civil lembrou dos avanços na boa governança obtidos até aqui pelo governo. Nosso governo tem sido capaz de enfrentar diversos desafios, como a inflação, os juros, o desequilíbrio das contas públicas, a recessão, o desemprego, heranças estas que estão sendo revertidas com coragem, criatividade, persistência e determinação. Em todos esses campos, os resultados positivos estão aparecendo e caminhamos a passos largos para deixar para trás período negativo de nossa história. O presidente Michel Temer ainda destacou a importância das medidas de governança para o país. O governo tem que agir e para agir ele tem que organizar-se administrativamente e para organizar-se administrativamente de maneira competente, ele tem que ter exatamente a chamada governança. Onde há uma boa governança, ou seja, uma boa administração, uma boa organização administrativa, é sinal que aquele órgão do poder vai cumprir os seus designios constitucionais. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR na internet. NBR na internet. Legenda Adriana Zanotto